E já estamos de volta e vamos então perceber o que é que aconteceu aqui entre a Tuxa e entre a Helena. Afinal, isto já é o reflexo de muito tempo na casa que já estão a acusar cansaço. Não é acusar cansaço, é assim, vamos perceber que a Helena e a Tuxa não são as amigas do início. Não são amigas por clique. Estão próximas. Não, não. O que eu quero dizer é que elas não se juntaram por aquele clique instantâneo. Não é tipo a Tuxa e a Ana no início. Elas foram amigas que foram separando dos grupos, dos cujos grupos, e foram-se conhecendo. E viram que o à volta não estava a funcionar e que elas eram as mais compatíveis para estarem juntas como amigas. Mas eu recordo-me que a Tuxa era muito amiga da Ana e ainda a Ana estava na casa, já a Tuxa estava mais próxima da Helena. Exatamente, quando a Tuxa e a Ana começaram a ter as primeiras discórdias, é que a Tuxa se começou a juntar um bocadinho mais a Helena. Ora, aí está essa situação do o resto do grupo não está a funcionar, então eu vou ver dos restantes daqueles que sobram com quem é que eu funciono melhor. E calhou a Tuxa e a Helena e acabaram por criar uma boa amizade. É que esta amizade não foi uma amizade à primeira vista. Exato, não foi um amor à primeira vista, basicamente. Então o que é que acontece? Quando as amizades não são amores à primeira vista, significa que se elas não se deram bem logo no início era porque havia ali uma falha de personalidade. Ou seja, as personalidades não eram assim tão compatíveis para terem logo um flash juntas. E agora, com a junção delas um bocadinho mais para trás, um bocadinho pelas situações de jogo, um bocadinho mais para a frente aliás, pelas situações de jogo, pelo que está a decorrer no jogo neste momento, a amizade delas começa a mostrar essas falhas de personalidade. Mas como é que analisas esta situação em concreto? É basicamente, a Tuxa tem uma personalidade, a Helena tem outra personalidade e não está a funcionar. Como é que não funciona? A gente vê neste exemplo que apareceu aqui, a Tuxa estar a dizer que... Eu não acho que ela, sinceramente, tenha falado com maldade. Ela estava ali, estavam numa conversa, como eles têm muitas... Já apanhei conversas, eu costumo ver o TVI, sou nós. E costumo ver o TVI Reality e já apanhei muitas conversas, elas a terem várias conversas íntimas sobre coisas que acontecem cá fora, tanto de um lado da Helena como do lado da Tuxa. Isto é muito comum elas terem estas conversas. O que é que acontece? A conversa que surgiu, a Helena sentiu-se atacada, isto foi como a situação das cuecas. Ela tem ali um limite de um filtro de situações que ela não quer que sejam expostas cá para fora. Só que vamos pensar assim, se elas estão a ter uma conversa todas em grupo, e se fala de piercings, e se fala de depilações, e se fala disto, não sei o quê. E a Helena entra na conversa de bom grado, se ela não dá logo ali um travão, ela está a dar liberdade a todo o resto do grupo de comentar. E foi isso que a Tuxa fez, comentou, do género. Oh amiga, mas tu és muito mais evoluída que nós, tens dois piercings no mamilo. Ou, estavam a falar de depilação, falou do Diogo S, falou do Diogo normal, falou do... E quando ela diz isso, a Helena leva... E ela não levou mal. Leva a mal. Porque ela sente que estão ali a violar o espaço dela, basicamente estão a entrar na zona de conforto. Por um lado tem razão, porque todas as pessoas gostam de ter um bocadinho de privacidade oculta do mundo. Por outro. Mas por outro lado, ela está num reality show em que ela, como eu digo, e eu já vi, já presenciei, fala 24 sobre 24 sobre coisas privadas. Por isso eu não entendo qual é o escândalo dela de sair da boca dela e de sair da boca do outro, quando ela é que partilhou com o outro. Ou seja, a informação acaba por ser a mesma para o público. E é isso que eu acho que a Helena não entende. Ela pensa que... Esta conversa só teve ênfase porque a Helena reagiu de uma forma, pronto, assim, mais exagerada. Porque se a Helena não tivesse dado, sei lá, não tivesse feito um shlick por aquilo, aquilo não tinha passado para lá para fora. Passou porque ela acabou por... Por isso é que eu comecei, iniciamos estes comentários, perguntando, será que isto também já não é o cansaço do jogo? Mas, a ver, vamos que temos que avançar. Mas há uma coisa.